Recordista sul-americano e também do campeonato. Vamos à final. Atentos às raias, 4 e 5 com o Brasil. Acelera e vem muito bem a Micaela. Junto dela vem a Carol. Vamos ver quem vai fechar na primeira colocação. Mas o Brasil está noidinho para fazer uma dobradinha e vai conseguir. É a dobradinha brasileira. E a vitória é de Carolina de Belo Tomas com 13,26. Olha que corridaça da Carol, viu? Impressionante a segunda metade da prova dela. Conseguiu reagir muito bem a Mica também, fazendo uma boa prova desde o começo. Estão muito firmes. Fizeram uma final muito acirrada. Levando melhor a Carol, que aparece aí na imagem. Sorridente e feliz da vida por ter vencido esse campeonato. Ouro e prata para o Brasil. Com a Carol fazendo 13,26. Com a Micaela com 13,34. O Brasil dominando a prova. Na antepenúltima barreira, a Carol tomou a dianteira. Isso. Mas muito bom a prova das duas. Bem tecnicamente, passando muito rápido em cima da barreira. Esse movimento do ataque e rebote. Muito bem executado e muito veloz no espaço entre as barreiras. E a galera da Raia Central fazendo a festa com as duas brasileiras nas duas primeiras colocações. E a Maria Ignácia Eiguren, do Chile, fechando na terceira posição. Atenção. Amém. Amém. Amém.